Eu tenho espaço pra mais uma pergunta, ou já acabou? Porque eu queria fazer uma pergunta pros dois aí, com o... Porque eu queria saber a respeito dessa questão do... Da pena da Suzane, né? De todos esses bandidos desgraçados que depois saem da cadeia. Calma, Burguete. Porque o nosso país é um país de merda, que não tem pena de morte. Eu queria saber os dois, o que vocês pensam disso? Você que acompanhou o caso do Celso Daniel, e você que acompanhou dessa menina, que com certeza mais pra frente vai sentar no colo do capeta. Eu queria saber se vocês são a favor de pena de morte, se vocês acham que essa prisão é branda, se a justiça do Brasil é uma merda, eu queria saber de vocês. Mas no caso do Silvio, não teve psicopata, não. O que que é pior? Peraí, peraí. Eu atravessa aqui, ô, você é de merda. Eu acabei de fazer uma pergunta, eu já tenho 10 perguntas. É só 20 perguntas pro programa. Nelson Capitiga de merda, espera ele responder. Me atravessa. Me atrapalha, porra. Ele faz a dele e ele entra pra outra, porra. Eu não sou a favorável pela pena de morte. Eu acho que não sou a favorável pela pena de morte, mas sou a favorável a uma legislação ainda mais dura do que a nossa, que já melhorou muito recentemente. É verdade. Pois é, o ministro Moro, o ministro Moro, eu acho que já melhorou muito, mas sou a favorável, por exemplo, o que acontece em alguns estados dos Estados Unidos, americanos, em que você tem a figura da prisão perpétua. Eu sou a favorável. Acho que, infelizmente, há determinados monstros que são incapazes de ressosserir a relação. Então, falando da Suzane, mas posso citar aqui, por exemplo, o Champinha. Não sei se todo mundo se lembra do caso do Champinha. Eu digo que eu lembro. Que era um menor. Então, mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Matou a Liana e o Felipe Café, né? Eram estudantes na época. Deixa eu perguntar um negócio pra você, principalmente pra você que esteve lá e pesquisou. Esse caso, você tem muito mais casos parecidos no Brasil que não são explorados pela grande televisão e tal? Tem. Tem. Aliás... Sim, bastante. Inclusive, quando eu tava conversando com o promotor que acompanhou o julgamento, eu ficava enchendo tanto saco dele, querendo saber sobre a Suzane e tal, que aí teve um dia que ele se irritou e falou assim, porra, tu só quer saber da Suzane? Aí ele jogou assim na mesa uma pilha de processo. Olha, todo esse pessoal aqui matou os pais. Mas como é na periferia, tapão redondo, não sei o quê, aí você não se interessa. Não tem essa... A grande mídia não se interessa. Muito bem. Eu ia contar a história do Gugu, mas... É porque tu sabe o que acontece? Só pra complementando... Claro. É que o caso da Suzane, eu acho que nem Nelson Rodrigues imaginaria um enredo tão envolvente. Por que o caso da Suzane desperta muito interesse? A Suzane matou os pais e logo em seguida foi pro motel. Foi no enterro e chorou. Foi no enterro, no sábado, chorou e fez uma festa de aniversário logo em seguida. Uma pool party. Exatamente. Então... E aqui tem a história também do... Que teve o Gugu, ele pagou um cachê e tal. Mas eu vou... Não vou dar esse spoiler, porque afinal de contas, isso aqui chama-se livro, gente. Você pega até uma página. É um negócio que tem uma... Um negócio que chama livraria. Você vai lá, tem um monte, assim. Um do lado... É bom. Não, é bom, é legal você ler. Você lê antes de dormir e tal, você abre, que as histórias são muito boas. Esse livro aqui está muito recomendado, é muito bacana. Best seller. A história é um best seller, a história é muito boa. Lançamento da Matrix. Quem escreveu é um cara que tem três prêmios, um cara bacana, um jornalista sério, que é o Ulisses Campbell, que a gente teve o privilégio de receber aqui no Pânico, para conversar sobre a Suzane Hitchhop. Arroba Ulisses Campbell ou Suzane e o livro da Matrix Editora.